Todos Cash, conteúdos para você ter uma franquia de sucesso. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Cíntia Silva. Bem-vindos a mais um episódio do nosso Todos Cash, podcast da Prepara Todos, para você ter uma franquia de sucesso. No papo de hoje, a gente convidou o Head de Novos Negócios do Run Run It, o Rafael Gontijo, para poder bater um papo com a gente sobre gestão de vendas internas. Então agora, é só conferir. Hoje a gente vai falar com o Rafa Gontijo, que é o Head de Vendas Comercial do Run Run It. Rafa, cara, super bem-vindo a nossa conversa. Tenho certeza que a gente vai bater um papo super bacana, mais experiências de fora para contribuir com essa discussão dessa evolução de vendas e o que a gente faz e como a gente melhora esse processo de vendas, principalmente nesse momento um pouquinho mais conturbado por conta da pandemia. Super obrigado pelo convite, de você ter aceitado esse convite, de estar junto com a gente. Hoje a gente vai falar sobre vendas internas, inside sales, estratégias, personal, o que é personal, o que é uma jornada do cliente, o que são touch points, o que a gente precisa fazer. Então, tem vários assuntos extremamente interessantes e importantes para a nossa estratégia de venda. Seja super bem-vindo e fique à vontade. Obrigado. Eu que agradeço, pessoal, o prazer enorme estar aqui. Obrigado, Cíntia, Rafa, pelo convite. O pessoal da Prepara Todos. Espero poder ajudar. Ah, é um assunto bem legal de conversar numa quinta-noite de quarentena. Vamos falar de venda, vamos falar de número, vamos falar de estudo de personas. E aí a gente envolve marketing, a gente envolve o perfil comercial como um todo, estratégia de vendas. Acho que tem bastante coisa aí para a gente falar. Maravilha, cara. Ô, Rafa, eu sempre gosto de começar nosso bate-papo explora um pouco a história desse nosso convidado. Queria escutar um pouquinho de você, qual foi a sua trajetória da área de vendas, enfim, como é que você chegou até o Run Run, se você puder dar uma geral. Não, perfeito. Bom, de forma resumida, comecei no varejo, vendedor de varejo, de loja, então sempre em contato ali direto com o cliente. Isso para mim é... Sou filho de comerciante, de lojista. Então, você imagina o que eu já não cresci ouvindo, né? Minha mãe é uma vendedora nata aqui dentro de casa, então digo que eu aprendi muito com ela desde criança até vender as minhas coisas desde a escola. Enfim, construí minha carreira, sou formada em relações internacionais, tenho um MBA em marketing pela SPM, que também é bem focado nessa parte de negócios, de business, e uma especialização em gestão de projetos. Então, meu background é um RI mais voltado para negócios, marketing e projetos. Minha carreira comecei na American Chamber of Commerce, na Anshan, então eu fiquei lá há uns bons anos, trabalhando na área de conteúdo, então eu fazia toda a parte de conteúdos para os comitês, então logística, finanças, vendas, RH e várias outras temáticas. A Anshan é uma empresa bem conhecida no Brasil como um todo, e no RareVenity entrei como gesto na área de projetos e consultoria em vendas, de Insight Sales, a gente vendia o produto, que é o RareVenity em si, que é um software de gestão de trabalho, de processos, de tarefas, e é um SaaS. Então, isso é legal falar até para vocês entenderem o nosso perfil. O RareVenity é uma ferramenta SaaS, então ela é na nuvem, é um software como um serviço, software as a service, e a gente vende assinatura, então a gente vende pacotes de assinantes. Então, você pode contratar o produto para usar, igual o CRM, você contrata ele ali para usar por um ano, para até 15, 20 usuários. Então, a gente vende. A minha equipe hoje, a gente está ali vendendo esses produtos, essas assinaturas, esses pacotes, e também serviços de consultoria, treinamento, implementação como um todo. Então, é uma empresa SaaS de serviços. Hoje, eu sou o Rare da área de negócios, então comigo tem a equipe de Insight Sales, a Enterprise Sales, que é uma das pilares que a gente foca. A gente tem o pilar de SDR, que ainda está bem brionário, já foi mais forte no passado, hoje a gente está retomando com mais assertividade. E também a Cross-Sell, que é a parte de Farmer, de Upsell, Cross-Sell, para vender para a mesma base. Então, hoje a equipe é nesse formato. Eu queria uma ajuda sua para traduzir essas sopas de letrinhas aí. Claro, claro. Você fez SDR, se você puder passar. O que é um SDR? O que é um... Vamos lá, vamos lá. Acho que é importante. A equipe hoje de vendas, a gente tem... Cada perfil de empresa tem o seu momento e o seu perfil de atuação para a expansão de receita, para a geração de receita. No Reranity, a gente tem a SDR, que é a área de prospecção, que significa Sales Development Representative. Então, é o cara que é o responsável pelo desenvolvimento dessas vendas, dessas oportunidades de vendas. Trazer as oportunidades. De trazer as oportunidades. Seria trazer os leads para a operação. Exatamente. E trabalha aí. Aí, isso varia muito, Rafa. Varia muito de uma empresa para outra. No Reranity, já tivemos, por exemplo, o SDR, que é o SDR mais comum, que é o cara que faz a prospecção do que o conteúdo gerou de vendas. Então, tem SDR, por exemplo. Tem operações de SDR que o cara faz a prospecção outbound. Então, ele tem uma lista de contatos para ele prospectar e gerar, e fazer a qualificação daquela lista. Então, de 100 caras que eu liguei na semana, 30 eu consegui mapear o perfil, faz sentido, mandei para vendas. Então, o papel do SDR, ele é como se fosse encontrar dentro ali o montante de leads, das oportunidades geradas, encontrar o que ele pode passar para vendas que tem o perfil. Então, hoje a gente tem esse cara, já foi muito mais forte no passado, já tivemos equipes com mais de 10 SDRs no passado, mas hoje a gente voltou para essa estratégia, mas não na intenção de fazer essa pré-qualificação. Essa pré-qualificação hoje é automatizada, mas numa intenção dele fazer como se fosse um BDR, como se fosse um outbound muito mais frio, ou trabalhar com repescagem, fazer testes da base de churnada, ou seja, de quem já cancelou a Hanit no passado, e a gente revisita essas empresas para ver se elas têm potencial de voltar, ser parceiros. Então, é uma pessoa que está fazendo alguns testes para a gente conseguir depois entender aonde que há potencial de conversão ali ou não. Esse é o SDR, tá? O SDR, ele meio que liga, né, Rafa? Exatamente. Ele meio que liga o marketing a vendas, né? É um elo de ligação. Depende da fonte geradora de leads, né? O marketing gera os leads também, mas a gente pode ter, sim, uma pessoa ou pessoas focadas na geração outbound, que é timing diferente, discurso diferente, modelo diferente, mas que pode, sim, ter um potencial de receita aí também. Tem empresa que funciona 100% no outbound, né? Na prospecção ativa ali de ligar, de encontrar, de falar. E é uma estratégia de mercado para expandir, né? Para expansão de oportunidades, vamos falar assim, né? Exatamente. Porque aí você direciona a sua força de vendas para já entrar numa parte do processo de vendas enquanto você tem outras pessoas trabalhando no comecinho do processo, né? Então, esse seria esse... Vamos chamar de analista, né? A gente tem esses nomes muito alegóricos, digamos assim, para essas coisas. E, poxa, é um analista que faz a prospecção de oportunidades. E ele tem uma meta, e a meta dele é de agendamento de reuniões. Ou seja, quantos leads ele consegue trazer para que a gente consiga aproveitar isso em vendas. E só para deixar claro para o pessoal, quando a gente fala em outbound, significa a gente ligar para o cliente. O outbound, ele é justamente essa abordagem fria, vamos falar assim, de você estar prospectando no mercado oportunidades comerciais de gente que ainda não conhece o teu produto, que é diferente do inbound. Então, vamos lá. Vamos imaginar como se fosse uma... Vou dar um exemplo simples, né? Uma loja de roupa. Se você vai atrás do seu cliente e convida ele para entrar na loja, você está fazendo um outbound. Você está procurando um bairro que tenha a classe das pessoas. Se você vende Chanel, você vai no bairro mais rico da sua cidade para tentar encontrar ali pessoas que querem comprar Chanel para você vender. Agora, o inbound é a partir do momento que você começa a gerar conteúdo, essas pessoas que querem consumir Chanel, por exemplo, elas vão ler esse conteúdo, elas vão ver algum convite para alguma coisa que vai interessar elas, e elas vêm até a sua loja e entram na sua loja. Então, essa é a diferença do outbound para o inbound e que hoje, no Reignity, a gente tem uma experiência muito grande no inbound, que são os conteúdos, é o blog, são os webinários, são os vídeos. Então, isso atrai muita gente interessada em conhecer o nosso produto, que é um software de gestão do trabalho. Essa época agora que a gente está falando de trabalho remoto, a gente está tendo bastante demanda de pessoas que querem usar o software para gerenciar o trabalho de forma remota. Mas, além desse disco que já está consolidado, existe um braço que está ainda embrionário, mas para gerar novas oportunidades, que é um pouco do que a gente vai falar ao longo desse conteúdo, mas que é, de fato, onde está a nossa estratégia. Por quê? Porque no inbound, quando você cria o conteúdo e você está ali aguardando, você não consegue trazer só quem você quer falar. Vem um montante de um monte de coisa e muita coisa que não dá para aproveitar, que são pessoas que não têm o perfil, empresas que não têm o perfil do que você quer vender. E no outbound, você consegue mirar, se você está procurando um público de medicina, por exemplo, de médicos, que se for para a área da saúde, você pode patrocinar um evento focado para a medicina, pegar a listagem de todo mundo que participou ali do evento e ligar, se apresentando para cada um deles. Então, no outbound, você consegue mirar melhor onde você quer atacar. O inbound, você pode ajustar ali algumas coisas, das campanhas do AdWords, do Google e do Facebook, de tudo que dá para fazer, mas ainda você fica refém, você tem que ficar esperando ali para ver o que está caindo. Então, fazendo um resumo rápido aqui, duas frentes de entrada de oportunidades. O que a gente está chamando de inbound, ou seja, são todas as capturas de contatos. A gente fala de lead, que é o cara que se cadastrou, por exemplo, numa landing page, que a gente chama, que é uma chamada no Facebook, onde você fala sobre o seu produto. Então, essa pessoa vai lá e se cadastra. Todo esse processo de inbound aí é um dos pilares que vão alimentar aí o seu processo de venda. Também é o fluxo que a gente está chamando de outbound, que já é para um mundo um pouco mais físico, onde a gente trabalha listas e tem uma pessoa aqui que vai meio que esquentando, identificando quais são essas listas de dimensão, que tem mais aderência ao seu produto e acaba refinando esse processo para o vendedor. No fundo é, dá o passe para o atacante, que é o vendedor, e o vendedor vai lá e faz o gol. E aí você pode dosar isso da forma que é o teu perfil da tua empresa. Se você tiver uma estrutura maior, você pode sim ter essa função de um cara prospecta, encontra essas oportunidades no mercado e uma outra pessoa vende, que é uma pessoa que tem um discurso melhor, conhece mais do produto, vai ter maior habilidade. Porém, em alguns casos, quem está ouvindo, talvez seja interessante até fazer a ponte, porque qual é um dos riscos dessa operação? Às vezes, se você coloca uma pessoa ou pessoas para fazer um contato prévio com alguém, para depois passar para a pessoa responsável, você corre o risco de queimar o lead. Porque às vezes o vendedor vai ter muito mais propriedade de vender aquilo, de vender o benefício no primeiro contato, porque o primeiro contato, galera, ele é fundamental. tem que ser onde todo o esforço tem que estar incluído, tem que ser no primeiro contato. Passou o primeiro contato, você não conseguiu gerar valor, você vai ter muita dificuldade de conseguir retomar esse contato e criar. Então, em alguns casos, não compensa tanto ter um cara para fazer a abordagem, para depois passar para o vendedor. Talvez compensa ter um cara de vendas para fazer todo o processo. E aí, só para fechar essa parte da apresentação da equipe, então, além do embalde, a gente tem essa pessoa de prospecção, que está ali buscando novas oportunidades, e também a gente tem uma pessoa que já vende para quem já é cliente. Então, vender para quem já é cliente é muito mais fácil do que você vender para quem ainda nunca conhece o seu produto. Então, tem algumas empresas, no nosso caso, que têm bastante espaço para a gente crescer. Então, se o cara contrata a Natura, por exemplo, a área de marketing da Natura, usa o nosso software para gerenciar os trabalhos de marketing. Por que a área de TI não usa? Por que a área administrativa não usa? Então, a gente pode... Vai ampliando, né? Crescer dentro dessa empresa. Então, que a gente chama de comunidade da marca, comunidade das pessoas que estão envolvidas, né? Dentro do processo. E a gente está falando um pouco desse processo de vendas, esse comecinho do processo de vendas, né? Quem faz o quê, como funciona, até o vendedor chutar para dentro do gol, né? E que, no fundo, no fundo, o vendedor acaba... Ele tem um papel importante de fazer esse primeiro contato por ter mais tino e mais conhecimento nesse processo de abordagem, né? A primeira impressão é que fica. No fundo, é isso, né? E é interessante que, antes de chegar nesse processo de venda, muita coisa acontece antes. A gente comentou aqui sobre jornada, persona, SWOT. Então, assim, o processo de vendas, na verdade, a venda é o último... É o pico do cume aí, né? Sim. O pico lá é o cume, né? Da montanha. Até chegar lá é um processo. Como é que funciona isso, Rafa? Bom, eu acho que, falando de processo, né? De jornada, isso é muito legal porque qualquer negócio dá para fazer, independente do que a gente está vendendo, independente do que você vai estar fazendo, seja varejo, seja B2C, seja B2B, que é vender para a empresa, vender para o consumidor, independente do que seja, sempre tem um processo de jornada de compra. E, Rafa, como que eu descubro, né? O processo de compra. Como é que eu descubro o processo? Primeiro, o ponto inicial é você estudar metodologia, porque você vai ver que existe um processo já padrão no mercado, que são alguns modelos, e aí ele tem a parte de conscientização, né? Do problema, aí tem a parte de conhecer algumas soluções, aí ele entra no produto, enfim, tem toda uma jornada que já é meio que padrão. E para você conhecer em cima daquilo que você vende, então, se eu vendo o PreparaTodo, se eu vendo o cartão, se eu vendo o curso, se eu vendo o software, se eu vendo roupa, eu tenho que entender perguntando para quem já é cliente ou para quem está conversando comigo. Se eu começo a fazer algumas entrevistas, eu começo a descobrir de onde essa pessoa primeiro me conheceu e qual que foi o ponto, eu falo trigger, né? Mas trigger seria qual que foi o ponto? O gatilho. O gatilho, perfeito. Qual foi o gatilho que levou essa pessoa a procurar a minha empresa, a procurar o meu serviço? Será que nesse gatilho tem outras ali que eu poderia estar fomentando e estar sendo mais assertivo? Então, quando você começa a questionar a jornada de compra dos seus consumidores, é uma estratégia muito legal, já trazendo aí para o nosso assunto de hoje, que é dicas para passar por esse processo de vendas, eu acredito que a primeira dica de tudo é conheça o teu público, o alvo. Agora não é hora de dar tiro para todo lado, porque a gente está numa guerra e vence a guerra quem é rápido, quem é assertivo. Então, não adianta dar tiro para todo lado e tentar vender para todo mundo. Você sabe exatamente qual é o teu melhor perfil, quem é o cara que compra o teu produto, que compra o teu serviço e ele não cancela num curto espaço de tempo e ele indica, ele gosta, ele tem fit, ele gosta daquele produto. Então, esse cara tem que ser muito bem claro. Vocês têm que desenhar essa persona, saber quem ela é, qual que é o segmento, qual que é o cargo, qual que é o perfil da empresa, qual que é o tamanho da empresa, qual que é a área de atuação, qual que é a renda, se for uma pessoa física. Então, conhecer esses grupos de pessoas que consomem o meu serviço, ele é fundamental. Porque quando eu tenho essas pessoas muito bem claras, e aí eu vou questionando elas, eu vou perguntando um pouco sobre essa jornada, é onde eu começo a ter uma visão mais clara do meu processo. E aí, num exemplo, quando já está numa negociação, que às vezes, digamos que eu volto lá no exemplo da loja, que eu acho que loja é algo fácil de entender. Se eu vendo o Chanel e eu estou ali no momento de negociação de uma pessoa que está ali comprando uma bolsa, cara, talvez se eu tentar negociar com ela e falar de preço, eu estou errando. Porque para ela já tomar uma decisão, sair da casa dela, ir até minha loja e pegar a bolsa e falar que quer comprar, não é preço aquilo ali. Tem outras coisas em volta que estão em jogo e que quando eu vou descobrindo, conhecendo o processo dela, eu posso ter certeza. que ali se eu não der 1% de desconto, ela vai comprar. Porque o processo dela de chegada até aquele momento já foi todo validado. Ela já avaliou concorrente, ela já avaliou renda, ela já pesquisou, ela já pediu opinião, ela já leu o site para pegar referência. Então ali ela pediu desconto, se você falar, não, não tem desconto, provavelmente ela vai comprar, porque ela já passou pelo processo. E quando você revisita esse processo de jornada, você consegue descobrir primeiro quais foram os canais que ela se interessou pelo seu produto. Ou seja, se você está mapeando que a cada 10 pessoas que vêm falar com você, 5 vieram porque você fez tal post no Instagram, ou você usou tal canal para atrair, invista nisso, é aí que está o teu maior público. Então você começa a focar a tua verba de marketing para uma coisa mais direcionada. E aí você começa a entender quem foram os pontos de contato que gerou ela a tomar uma decisão, se ela comparou o teu produto com outros, se ela já conhecia antes ou não, se foi uma indicação ou não, se foi algum influencer ou alguma pessoa que soltou isso na mídia e fez com que ela viesse até você. Porque aí com base nisso, você começa a investir em coisas mais assertivas, você revisita a tua estratégia, você vê onde estão esses pontos de encontro e investe naquilo. Então eu acredito que seriam esses os pontos de conhecer a tua persona, conhecer aonde ela anda até ela chegar até você. Isso é fundamental. E olha, tem um ponto interessante aí que você comentou e eu vou ressaltar aqui. Por exemplo, se a gente vai para um varejo, você pode ter perfis de públicos distintos quando a gente fala interior do Brasil e grande centro em termos de consumo. E aí, acho que tem um gancho que você trouxe aqui que faz sentido, que é o seguinte, se você tem cliente que entra na sua loja e compra o seu produto por uma forma espontânea dela, porque ela quer comprar, esse perfil é o mais potencial perfil possível para o seu produto. Então é, cara, quem é esse cara? Como é que é o perfil desse cara? Qual é a renda, como você comentou? Tem filho ou não tem filho? Por que ele está entrando na minha loja e pedindo o meu produto? Sem eu precisar ter um vendedor batendo na porta, sem eu fazer uma ligação direto para esse cara. Se o cara está vindo de forma espontânea, ele viu algum anúncio, alguma coisa que fez o trigger, ele fez o gatilho para ele falar assim, cara, eu vou lá comprar. Se a gente consegue identificar qual que é esse perfil de pessoa que entra na sua loja e pede seu produto e contrata ele sem falar muita coisa, aí está uma oportunidade para conhecer ainda mais quem é a sua persona. E aí você consegue detalhar quem é esse cara e dentro das suas perguntas, ao longo do seu processo de venda na rua, tentar extrair, identificar se essa persona casa com esse cara que foi na sua loja comprar o seu produto. Exatamente. Porque quando você conhece esses gatilhos, quando você tem isso claro, você investe neles. E eles vão fazer parte de toda a sua comunicação. Então, se você percebeu que as pessoas compram Chanel porque bonito e quem usa, talvez a marca Chanel está despertando nas pessoas um sentimento de inclusão, de status, e isso em algum momento é relevante para elas, começa a usar essas palavras na sua comunicação. Use Chanel para você ser relevante. Use Chanel e ganhe status. Então, um exemplo do Reranit. Hoje, o meu software, ele entrega aumento de lucratividade e aumento de rentabilidade. Além disso, ele entrega a gestão do trabalho remoto. Então, no cenário onde o país está sendo obrigado a trabalhar de casa, eu não vou falar de mais nada nas minhas comunicações a não ser trabalho remoto. Então, hoje, todo o nosso discurso, ele foi revisitado, as nossas comunicações, as nossas landing pages, porque a gente entendeu que trabalho remoto nesse momento, porque também, a estratégia, ela não é para a vida inteira, ela é pontual, ela tem que ser revista constantemente. E aí, eu já vou trazendo aqui algumas dicas, pessoal. todo mundo já deve ter estudado SWOT. SWOT é nada mais e nada menos que uma matriz que você identifica as oportunidades, as ameaças, os pontos fortes e os pontos fracos. Oportunidades e ameaças são vistas no mercado, então, eu olho a alta do dólar, governo, coronavírus, tudo que está externo à minha empresa podem ser oportunidades ou podem ser ameaças para o meu negócio. Elas são gerais para qualquer empresa. e aí, eu tenho a minha empresa da porta para dentro. Quais são os meus pontos fortes e quais são os meus pontos fracos? Para alguns, isso pode ser básico, mas isso é fundamental, que é simples, é básico, mas é simples e é fundamental, que é a base de tudo, que é usar. Então, a gente está vendo um cenário, um exemplo da Prepara Todos. A gente está num momento onde as pessoas estão mais em casa. Essas pessoas, elas não querem ficar no WhatsApp, no Instagram, elas ficam entediadas, elas querem estudar, elas querem consumir outras coisas. Então, o que a minha empresa pode entregar para ela de benefício, de cursos, para ajudar nesse período aonde? E aí, uma outra ameaça para alguns, mas oportunidade para outros. Digamos também no caso da Prepara Todos, por exemplo. A gente está num cenário onde as pessoas estão ficando desempregadas e todo mundo sabe que quem perde o emprego para conseguir uma requalificação é muito importante ter qualificação. então agora é o momento de quem está desempregado lembrar que no desemprego tem que se qualificar. Se eu conecto isso, que é um ponto forte, poxa, eu vendo qualificação e essa pessoa precisa de qualificação. Se eu consigo conectar isso um ao outro e contar para ela com clareza, isso pode gerar muito benefício, isso pode gerar muito ponto de estratégia. No meu caso, o coronavírus, é uma ameaça para muitas empresas, inclusive para a minha. Poxa, eu estou perdendo o cliente que está quebrando e que não tem como pagar. Mas, eu tenho mais pessoas que estão sendo obrigadas a trabalhar de casa e as empresas gerenciar o trabalho sem o software é um desafio. Então, eu falo, quer manter a performance, quer continuar entregando os seus números, gerenciando a tua equipe mesmo de casa, usa a Hanit, a Hanit te ajuda. Então, eu conecto um ponto forte que só eu tenho, que eu tenho certeza que o meu concorrente não faz gestão de equipe e eu estou levando essa informação fazendo ela chegar à oportunidade do mercado existente. Então, constantemente, revisitar a SWOT, encontrar as oportunidades e quais são os meus pontos fortes, isso é para a vida, até na vida pessoal. Se você está buscando algo e você está vendo que existe uma oportunidade no mercado e qual é o meu ponto forte para isso, conecte e monte um plano de ação. Mais importante do que montar a SWOT, que é algo simples, é você ter um plano de ação. Por quê? Quando você encontrar essas sinergias, que é o ponto forte com a tua oportunidade de mercado, você vai encontrar uma sinergia. Escreva quais são as sinergias, ou seja, quais são as oportunidades que você encontrou, que conecta e o que você vai fazer com isso. Eu acho que são mais importantes. O que eu vou fazer com isso? Eu vou olhar para ela ou eu vou montar um plano de ação? Então, se você encontrou que as pessoas que compram Chanel moram em tal bairro e elas estão procurando bolsas porque vai ter uma feira de bolsas em breve, leve essa informação até elas. Olha aqui, vocês querem bolsa, eu vendo bolsas. Então, eu vou levar as bolsas até vocês. Já que vocês não estão conseguindo vir até mim, eu levo até aí. Montem as estratégias com base no que vocês encontraram de sinergia. Isso é fundamental para qualquer negócio e para qualquer segmento. Isso é interessante que você comentou, Rafa, que quando você conecta com a dor do teu cliente, basicamente você está fazendo exatamente isso. Você quer ter performance? Na verdade, você quer ter performance? Todo mundo quer performance. Quem está nesse meio da pandemia, todo mundo quer manter a performance. A grande maioria das empresas vão buscar performance. Por quê? Porque a dor dela é porque está com o faturamento caindo. As vendas não estão acontecendo. Então, a partir do momento que você conecta o que é de fato o aspiracional desse teu cliente, o que ele quer, direto com a dor dele, você abre esse canal de conversa com ele. Você chama ele para conversar com você. Isso é fundamental e extremamente importante porque aí você tem duas formas. Quando a gente fala de persona, o que é minha persona? Das duas, uma, ou eu vou para o mercado e identifico a necessidade do mercado sem saber muito bem quem é a minha persona e vou prestar um serviço para resolver essa necessidade de mercado e lanço isso via uma comunicação, marketing, eu vou atrair as personas ou persona que estão querendo esse tipo de serviço. Aí, dentro desse processo, você identifica. Ou, ao contrário, quem é minha persona? E quando você conhece esse público-alvo com mais clareza, você consegue entender a problemática dele daquele momento. Perfeito. Problemática, pessoal, é algo que muda constantemente. Hoje, 23 de abril, as pessoas estão vivendo uma época chamada coronavírus. Essa é a problemática. Não adianta você querer vender nada nesse momento que não esteja vinculado ao coronavírus. Eu vou vender comida? Coronavírus. Eu vou vender curso por causa do coronavírus. Eu vou vender ranit por causa do coronavírus. Eu vou vender atividade física por causa do coronavírus, porque você não pode ir na academia, você tem que treinar em casa. Então, tudo, essa é a problemática atual. Como você se insere nela? Alguns segmentos têm dificuldade para conseguir fazer essa conexão. Um exemplo, bares e restaurantes. Principalmente bar, restaurante ainda consegue entregar comida em casa e tudo mais. Agora, o bar que ganha pela movimentação, a partir de agora está proibido. Então, você vê que os bares estão tendo dificuldade, estão tendo que vender às vezes voucher para usar mais para frente. Enfim, tem algumas alternativas, mas as problemáticas elas sempre vão estar existentes. Porque daqui a um ano, talvez ninguém mais vai estar falando de coronavírus da forma como fala agora. Mas talvez vai ter outro cenário. Dólar, dólar alto. O que que eu... Por que que... Então, assim, o que que o Ruhani? O Ruhani é um software nacional, ele vende em reais. Então, poxa, alta do dólar, meu software, você não tem que ter essa dor de oscilação cambial. Então, compra um software nacional que você paga em reais. sempre tem que olhar qual que é a problemática e tentar ao máximo se inserir nela. Alguns segmentos têm maior dificuldade de fazer essa inserção, mas se você pensar qual que é o maior desafio do teu cliente naquele momento e como você pode ser relevante para ele, levar essa comunicação a chegar nele, e isso varia de persona, por quê? Também trazendo um outro insight que é bem comum que é o Bunt. O Bunt é uma metodologia de vendas. Então, você tem ali o B de budget, que é o cara ter dinheiro para investir, aí tem o A de autoridade, que é se o cara pode ou não tomar uma decisão, se ele é a pessoa responsável pela decisão, aí você tem o N, que é a necessidade, se o cara de fato tem aquela dor, e o T de tempo, se ele está no timing correto. Então, quando você tem as personas bem definidas, elas vão variar nessas categorias, porque às vezes você vai estar falando com o cara que toma a decisão para o teu negócio, ele é o cara que assina o cheque, mas às vezes não, às vezes você vai estar falando com o cara que ele só leva a informação para pedir aprovação para uma diretoria. E esses caras, eles têm problemáticas e discursos diferentes. E ajustar o discurso com o que eu falo, o trigger que eu falo com o dono, que tem que ser uma coisa mais incisiva, mais para agora, vamos fechar aqui, vamos fechar negócio. Ou com o analista, ou com o gestor, ou com o analista que não é ele quem aprova, por exemplo, essa é uma das formas de você ajustar e entender a tua persona e qual vai ser o discurso para cada uma delas. Então, a problemática aperfeiçoada ao conhecimento das personas, que não é só uma, são várias, e ajustar o discurso para cada um desses momentos e para cada uma desses perfis é fundamental para conseguir manter constância e economizar o teu dinheiro de marketing, o teu dinheiro de tempo, que é o tempo que você gasta, no que de fato tem mais perfil. E aí, aquilo que você acha que não tem perfil, que não está de encontro com o teu momento, não foca neles agora, não gaste o teu tempo neles agora, deixa para pensar neles um pouco mais para frente quando estiver sobrando dinheiro, sobrando tempo. Mira no que de fato é mais relevante para você conseguir manter e fazer as vendas acontecerem. E fazendo um paralelo para o varejo, a gente encontra algumas situações na ponta, do tipo o marido gosta do produto, mais precisa da aprovação da esposa e vice-versa. Como é que a gente consegue munir essa pessoa que vai levar para um aprovador de argumentos para te ajudar a fechar essa venda? No fundo, é isso. Você precisa cativar esse cara, trazer esse cara para perto de você, entender quem é o tomador de decisão. É o pai? É a mulher? É o marido? O que ele gosta de escutar? O que é importante para fazer com que esse cara volte aqui e assine o cheque? No fundo, tem muita correlação com isso, né? Não te cortando, Rafa, mas eu acho que também nessa linha que a gente está falando de algumas ideias, aqui eu acho que a gente está gerando insights, né? Acredito que um outro ponto super bacana para esse tipo de momento é você conhecer a comunidade da tua marca, a comunidade do que gera em torno do teu produto ou do teu serviço. Quem são as pessoas, quem são as tuas personas, quem são as pessoas que consomem teu produto e qual que é aquela comunidade? O que ela pode gerar para você de leads, né? De potenciais consumidores também. Invista naquilo. Ou seja, se você descobrir que as pessoas elas têm às vezes grupos de discussão sobre aquilo que você vende. Tenta se inserir ali ou tenta engajar as pessoas para também falarem de você. Uma outra forma de você conseguir engajar e criar comunidade é você fazer case de sucesso. Tangibilização de serviços é algo muito difícil. Por exemplo, por que eu vou comprar da Prepara Todos? Me dá um argumento. Ah, Rafa, você vai comprar a Prepara Todos porque a empresa XPTO ou o fulano XPTO ele comprou e olha só esse case dele falando como ele está feliz. Aí quando eu assisto esse case quando eu leio esse depoimento quando eu vejo esse review eu tenho um endosso. Então encontrar no mercado formas de encontrar essa comunidade e fomentar ela de informação unida de informação engajá-la tangibilizar esse valor provar esse valor e pôr pessoas para vender o teu produto ou para indicar outros consumidores é uma tática também muito bacana porque normalmente as pessoas elas atraem. É a mesma coisa de você dar um voucher ah, vamos lá vamos para as estéticas. Você vai na Naked Laser você ganha primeiro um monte de coisa gratuito lá e ainda você ganha voucher de desconto que se você convidar as suas amigas as suas amigas também vão ganhar o teu o mesmo pacote e ganhar até mais coisas se brincar aí a pessoa sai da da loja e indica as amigas que também tem o mesmo perfil que o dela normalmente porque normalmente são mesmo grupos né e essas pessoas podem ter um grande potencial uma grande probabilidade de ir na estética e comprar também os mesmos serviços e também vai ser abordada para convidar mais 10 amigas então vai virando como se fosse um multinível então a partir do momento que você consegue tangibilizar o valor com o case de sucesso e incentivar dar alguma coisa para engajar essa pessoa a expandir para você fazer dela o teu vendedor seja com depoimento seja com review se eu por exemplo agora nesse momento você está me convidando para fazer esse webinar talvez tenha outras pessoas que estão assistindo que tem que tem uma empresa que queira comprar o Reranity talvez é uma forma de eu também aumentar essa visibilidade então mirem nas pessoas nos seus clientes como potenciais revendedores de você como eles vão fazer isso eles têm que se sentir motivados e aí você pode montar uma campanha de indicação você pode montar voucher de desconto você pode montar e-mails marketing para fazer essa expansão você pode negociar parceria você pode fazer permuta tem tanta coisa que dá para trabalhar dependendo do negócio que aí você também consegue reduzir o teu custo de marketing para conseguir não gastar tanto em comunicação e você usa o teu próprio cliente para vender para você e aí para isso ele tem que ter uma experiência incrível ele tem que ter um relacionamento incrível ele tem que ter inspiração para fazer isso ou seja tem que ter vontade em alguns casos é na base da troca então eu te dou isso e você me dá aquilo mas aí dá para criar várias estratégias para fazer essas próprias pessoas que é o famoso boca a boca dá para fazer bastante boca a boca usando os nossos próprios clientes você me deu uma ideia encaixando um negócio aqui que a gente estava discutindo que é por exemplo a gente tem dois vouchers de preparar todos para trabalhar com os nossos clientes e a gente deixa na gestão da franquia trabalhar então assim cara eu te dou dois meses de isenção de preparar todos mas se você me dá me dá três leads aí três amigos seus que tem a vontade de fazer e aderir ao produto que eu te dou mais um mês você ganha três meses então assim essas coisas que no fundo no fundo as empresas disponibilizam para ser trabalhadas na ponta elas tem que ser usadas com estratégia até para fazer barganha com o próprio cliente me dá um negócio aqui que eu te dou mais um mês me passa três pessoas se aderir eu te dou mais um mês então fazer com que a propagação dessa venda aconteça e não pare só nesse cliente que está fazendo o contrato com você principalmente que esse cliente provavelmente a pessoa que ele vai indicar como você falou é o mesmo perfil a possibilidade de contratação é alta então esse poder de negociação de dar alguma coisa em troca ter essa ferramenta na mão é fundamental nesse processo e Rafa hoje em dia se paga tão caro por influencers pelos famosos blogueiros as blogueiras essas pessoas nada mais são do que pessoas que conquistaram uma confiança de alguém então se hoje eu compro um tênis da Nike porque o blogueiro que eu sigo me indicou é porque eu encontrei nele confiança porque ele tem essa relevância para mim ele tem esse endosso para mim e ele falou que esse tênis da Nike é bom eu vou lá e compro porque eu confio nele você quer coisa melhor do que os seus próprios clientes que já são amigos das pessoas venderem o teu produto se eles estão felizes eles vão vender com propriedade e normalmente o endosso dele para quem está ali na relação mais pessoal às vezes é um amigo um primo um tio uma mãe um pai é muito mais forte do que qualquer mídia do que qualquer influencer porque se a minha mãe que a minha mãe fala para mim que se eu comprar balduco é melhor do que eu comprar a Imoré por exemplo na bolacha eu vou comprar o que ela me sugeriu porque eu confio nela então usar isso ter essa visão crítica de como que eu posso gerar negócios com base na minha rede de cliente já expandir isso e criar campanhas para isso com a letra da indicação indique aqui tem tanta coisa que dá pra fazer que você consegue sim ampliar e aí uma das coisas que a gente tem que ter é vendas não pode focar galera no fechamento somente o processo de vendas fechamento ele é uma consequência de um processo bem feito o que você tem que focar em vendas na minha opinião são nas conversões intermediárias ou seja eu tenho que aumentar a probabilidade de fechar negócio lá na frente eu preciso pensar eu vendo rentabilidade eu vendo gestão financeira eu vendo consultoria em RH enfim digamos que esse é o meu negócio minha empresa de serviço ela vem de consultoria para outras empresas eu preciso pensar depois que eu tiver bem clara a minha persona eu tenho que encontrar ferramentas canais e lugares para eu trazer uma quantidade X de pessoas interessadas de empresas que vão querer comprar o meu serviço de consultoria e aí eu tenho as conversões intermediárias se eu trago 100 pessoas para trabalhar para tentar vender para elas eu tenho uma probabilidade ali muito pequena de fechar negócio porque eu tenho uma quantidade muito grande de pessoas que eu trouxe e aí eu vou afunilhando então assim qual que é o próximo passo depois que eu trago qual que é a minha conversão intermediária conseguir falar com essas pessoas conseguir a atenção delas o interesse delas talvez isso reduza a minha probabilidade para 50% então eu perco ali um pouco de pessoas então é criar estratégias para que mais pessoas se interessem em falar comigo e aí a palavra-chave olha fala comigo que você vai ganhar isso cliente X está usando você vai usar também ó se você falar comigo você vai ter isso igual o outro ele também teve então crie estratégias para conseguir fazer essa conversão intermediária depois que eu conseguir falar com ele qual que é o próximo passo apresentar o meu produto ou conhecer a necessidade dele na verdade conhecer a necessidade ela é primeiro do que apresentar o seu produto né não chega falando o que você faz e por que você é o melhor no mercado primeiro deixa o teu cliente falar aí ele vai te contar por que ele está ali o que ele está buscando quais são os desafios dele aprofunde nessa necessidade e aí você vai criar as conversões então de todo mundo que eu trouxe para quantas pessoas eu consegui falar das pessoas eu consegui falar quantas eu consegui descobrir a necessidade delas dessas eu consegui descobrir a necessidade quantas eu consegui apresentar a minha solução apresentar o meu meu produto e das que eu consegui apresentar meu produto quantas eu consegui mandar propostas entende que é um funil que vai diminuindo aí no final aí sim de 10 propostas que eu mandei na semana quantas eu fechei então a venda ela é um processo de todo esse escopo de funil que eu preciso entender essas conversões intermediárias e bolar estratégias para cada uma dessas conversões porque aí quanto mais pessoas eu trago mais pessoas eu falo mais pessoas eu entendo mais pessoas eu apresento a solução mais proposta envio e aí mais vendas eu faço então olhar para esse funil ele é muito importante e ter essa visão clara isso é fundamental por que que eu vou comprar consultoria por que que eu vou comprar serviços financeiros RH eu tenho que ter um motivo para isso me conte o motivo me conte me prove que isso é bom e encontre as palavras-chave que me despertem interesse talvez se você falar para mim hoje eu sou gestor de uma equipe de vendas eu tenho todo gestor de vendas tem um problema vender todo mundo quer vender então se você for vender uma consultoria de vendas para mim não chega falando que o seu jeito é o melhor que a sua consultoria de vendas ela é diferente isso não me convence mas chega falando que dos 10 clientes que você atendeu 9 bateram meta depois da sua consultoria ah mas com certeza eu vou querer conhecer o seu produto se você está me falando que de 10 pessoas que você atende 9 batem a meta só se eu for só se eu for muito ignorante para desligar na sua cara e não querer falar com você porque eu não estou batendo a minha meta nesse período de crise então assim é igual eu vender para o meu software eu falo para o cara você está usando você está gerenciando trabalho ah estou fazendo tudo no e-mail no Excel tá eu vendo um software que vai te ajudar a melhorar isso não não quero conhecer oi? você não quer conhecer uma coisa que nesse momento agora é o que você precisa é igual você falar eu estou te dando um milhão de reais está aqui não não quero quem não quer um milhão de reais então assim essa sensibilidade ela é muito muito importante você conseguir despertar no teu cliente contar para ele o porquê que ele tem que falar com você e conheça o seu potencial tem muita empresa que não conhece o potencial vende um produto e não sabe nenhum impacto que esse produto causa na empresa ou na vida do usuário então liga para o teu cliente pergunta o que você mais gosta de mim faz isso com os seus clientes pergunta o que você mais gosta o que eu te vendi que você fala assim meu isso daí para mim foi assim fenomenal isso mudou minha vida encontra esse mudou minha vida de um grupo de umas 15 20 pessoas que pelo menos você tem uma uma repetição pega isso e joga no mercado isso é como se fosse a referência todo mundo todo mundo que me comprou comprou porque depois que me contratou melhorou performance em 50% reduziu o custo em 50% e liga lá e fala cara eu tenho um negócio para te vender aqui que ele reduz os 50% se o cara desligar o telefone na sua cara e não querer te ouvir ou ele é ignorante e aí a gente vai ter essa parcela no mercado que é a impaciência mas no mínimo ele vai falar como e aí você tem a oportunidade que aí você aumenta a probabilidade na verdade não é fechamento mas você aumenta a probabilidade de ter mais gente querendo ouvir sobre o que você tem para contar para que depois dele ouvir o que você tem para contar ele consiga receber uma proposta e aí com mais proposta mais chance de fechar vendas você tem então essa visão de funil ela é fundamental Rafa estamos chegando no final aí cara eu falei para o Rafa que eu converso muito falei para a Cíntia eu não paro de falar e assim da minha parte que eu preparei é isso de dicas que eu consegui trazer em geral eu só queria falar que assim a gente está num momento que a gente precisa remar a gente está em guerra para vender tudo que vai vender agora acho que a pessoa mais feliz do mundo deve ser quem está até quem está produzindo máscara álcool em gel deve estar talvez um pouco mais satisfeito o resto está tudo difícil o resto está tudo complicado então assim a gente está no momento de remar e para remar o esporte o remo eu gosto muito de esporte e aí um dos esportes que existem hoje é o remo e aí você vai assistir uma competição de remo você vê que exige força existe e existe também vontade que é essa força de remar e sincronia sincronia é fundamental não adianta um querer remar mais forte que o outro um da equipe querer remar mais forte o negócio não vai ou se o CEO está remando e a equipe não ou se a equipe está remando e o CEO não agora é época de sincronia e de remar forte se você conseguir ou força naquilo vontade energia isso não é tangível eu não consigo medir a energia que você está me vendendo as coisas mas por exemplo agora eu estou falando para vocês algo que eu acredito então eu estou pondo energia nisso nesse webinar coloque isso em tudo que você for fazer na gestão da sua equipe na seleção das pessoas nas estratégias de mercado e remar forte fazer essas pessoas entenderem e quererem fazer parte e aí se tudo estiver em sincronia o teu marketing com os teus custos com a tua equipe com o teu discurso com a tua estratégia com a tua SWOT com as pessoas com o teu produto que não adianta ter tudo e o produto ser ruim né gente então se tudo estiver em sincronia aí a gente tem uma chance de passar e de ganhar esse desafio e detalhe tudo vai mudar tudo sempre muda na verdade mas depois dessa crise os que ficarem nossa eles vão colher muito benefício então trabalhar hoje eu sou muito feliz por estar trabalhando e eu sei que quando passar tudo isso se eu conseguir vencer essas ondas no final vai ser eu vou ter muita coisa legal para colher eu vou ter muito fruto legal para colher então isso me motiva também tem que estar pronto né para quando abrir estar com a cavalaria toda na rua Rafa muito obrigado pela presença aí hoje queria que você deixasse um recado pessoal você já meio que deu um recado final aí mas se quiser fique à vontade para fazer o fechamento também da sua parte cara foi muito bom acho que é sempre bom trazer gente de de vendas de outras outros negócios e e conseguir absorver algumas coisas importantes que a gente consegue adaptar nos nossos negócios Rafa que últimas palavras suas no webinar cara as únicas palavras que eu tenho é obrigado obrigado conte comigo é momento agora da gente se unir então que a união faça parte do nosso dia a dia e força força que a gente está aí numa guerra e que a gente vai passar por ela tenho certeza então boa sorte usem da estratégia voltem nas coisas básicas de gestão é lá que estão as respostas nada de querer tudo pronto tem que ter vontade de fazer tem que ter vontade de fazer tem que quebrar a cabeça tem que pensar tem que insistir se o cara falou se o cara falou não, não quero peraí mas você tem que querer porque você tem um perfil você não tem o software você não tem o negócio você precisa de alguma coisa então vai dormir com a consciência clara de que você naquele dia deu o seu melhor tudo que você podia fazer para o teu prospect fechar negócio você fez se ele não fechou não é culpa sua é culpa de outra coisa mas não deixe de entregar a estratégia o estudo o discurso o foco a energia entrega tudo que você tem se mesmo assim você não fazer venda pelo menos a tua parte está limpa você tem outras coisas para analisar mas faça o melhor estuda tenta ao máximo que vai dar certo tem que ter otimismo tem que ter energia vai dar certo Rafa obrigado valeu tchau a produção desse podcast é da Prepara Todos apresentação de Ouzinha Cintia Silva a direção do Bruno Aranha assistência do Hugo Bueno e a edição do Vinícius Sobrinho um abraço até a próxima pessoal tchau 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 tchau